O que eu recebi de puxão de orelha porque eu contei pra você que eu estava fazendo os exames com o mandre do céu Um monte de amigos esotéricos, amigos que jogam tarôs, essas coisas Eu falei assim, Joaninha, pera de ficar contando essas coisas A gente não pode contar pra todo mundo que a gente está com os problemas de saúde, não A gente não pode fazer isso, não, com o mandre Mas menina, eu contei pra você porque eu queria mostrar pra você como é o sistema de saúde aqui da Islândia Sim, porque o sistema de saúde aqui da Islândia é público Aí eu falei, deixa eu mostrar pra comadre porque vai que a comadre vê E começa assim, ó, a dar atenção nos políticos que ela está colocando lá pra representá-la Hum, foi por isso, comadre, pra que que eu vim fazer isso que o povo ficou assim, ó Doido da vida, agora que ficou doido da vida é quando eu peguei o meu resultado Para aí, comadre, porque o vídeo de hoje não é de falar só do meu coração É pra falar de coisas que eu comprei e me arrependi Hum, não adianta nem você falar aí, ó Que essas comprinhas foram aquelas comprinhas online Que não foi, não, 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 não Foi comprinhas de loja física Eu fui até lá, experimentei quando cheguei em casa Odiei, comadre, pior que não foi coisa baratinha não, tá Não foi, não, e não tinha nem como mais pra trocar Porque, ó, deixa eu explicar primeiro a história do meu coração Porque eu sei que você veio aqui, ah, você veio até aqui Não esquece de clicar em gostei no vídeo não, tá Não esquece não, porque quando eu me arrumo toda pra você É porque eu tô carente de likes Hum, hum, carente de inscritos Hum, hum, carente de você que me assiste e não, ó Balança esse sininho aqui Ô, comadre, balança esse sininho aqui, menina Porque, ó, nós estamos todos os dias aqui com vídeos incríveis pra você E quando você me vê emperequetada É porque, comadre, eu estou carente de você Hum, então Vem cá Vê se isso aqui, ó Essa palavra inscrever tá em azul Põe em azul aqui, põe, põe em azul Clique em gostei, certo? Então vamos lá Olha, no início desse ano eu tive uma dor imensa no meu coração Eu estava passeando as montanhas E lá que eu estava correndo Deu uma pancada assim, pá Fui no médico, fiz os exames básicos Eles não acharam nada Falou que você tá bem, tá tudo bem E eu vim pra casa assim, meio assim, tristezinha Falei, hum, acho que eu tô ficando com a cabeça meio doida mesmo Porque eu tô criando até dor no meu coração Porque nós youtubers comadre Que criamos conteúdo A gente não pode ser normal O dia que você vê um youtuber falando que é normal Você desacredita Porque quem posta vídeo todo dia Não dá pra ser normal não, mulher Porque a gente tem que ter a cabeça assim, ó No mundo da lua Mas comadre Essa dor vinha assim De vez em quando fraquinha Eu falei, hum, minha cabeça tá boa não Até que um tempinho atrás De um mês e pouco atrás Eu senti essa dor mais forte Fiz o exame Nada consta Fui no outro médico especialista de coração Nada consta E quando eu já estava saindo Eu virei pra moça assim E falei pra ela o seguinte Olha Então você tá afirmando que toda essa dor que eu estou sentindo Está aqui na minha cabeça Não está aqui Eu estou com problema psicológico Vou voltar pra minha terapia Vou fazer Quer dizer Pra terapia eu já faço sempre Mas eu quero voltar pra terapia Aquela forte mesmo Fazer umas cinco por semana Porque eu tô ficando muito doida Eu não tô conseguindo me segurar Mulher Ela pegou e falou assim Senta aqui Tem um outro exame que a gente pode fazer Mas eu percebi que você tem alergia Você quer fazer Se a gente toma um remédio antes E você vai fazer Vai dar tudo certo Eu falei assim Bom, vou fazer Se é esse exame que vai falar Que eu tenho algo interessante Vamos fazer Que era a ressonância magnética Pois é Semana passada eu compartilhei com você De novo Todos esses amigos me ligaram Para de ficar mostrando essas coisas Que não é legal Você vai trazer energia negativa Fui Ai, no meu canal Eu só tenho gente que me ama A comadre que vai lá me assistir Ela me ama Ela só quer desejar coisa boa pra mim Né, comadre? Aí, menina Eu fiz o exame Num dia No outro dia O médico me liga De manhã E o pior de tudo Eu estava sozinha em casa Porque o marido tinha saído Meu marido tinha saído Pra pescar E o médico me liga Fala assim Joaninha, meu amor Quer dizer, Joana Encontramos o problema Eu, sério? Então tem alguma coisa No meu coração? Não é coisa da minha cabeça? Ele falou Não, não, não Tá no seu coração sim E principalmente, comadre Por que que os médicos daqui Insistiram em procurar? Porque eu venho de histórico Né, minha família Meus parentes, do meu pai Todos tiveram problema de coração Inclusive, meu irmão Mais novo Tem problema E aí, menina Eles foram nessa tese Né, de genética Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver E acharam os probleminhas meus lá Certo? É grave? Não, não é grave Precisa ser tratado? Precisa ser tratado Porque tá no início Daí o médico me prescreveu Um remedinho Que eu vou tomar Todo dia de manhã Te cobrir aqui Pra não mostrar o nome de remédio Que o YouTube não gosta E o nome aqui primeiro Que se fala Riata Riata em islandês É coração Tá? O mesmo que eu tenho Que você tem aí Que bate assim Só de amor pra nós Joga energia boa Joga energia boa Porque hoje eu não tô Operando energia ruim Não Tá aqui Tudo é bom Volta aqui Não me tira do foco Mulher Daí Ele falou assim Ó, você vai ter que tomar Um remédio por dia Nós vamos acompanhar Você vai fazer mais Os exames daqui pra frente Que eu tenho os exames Marcados E vou fazer esses exames E pronto Uma coisa que não tá Pronto, Joaninha Você volta a malhar mais Volta a fazer mais cardio E é o que eu estou fazendo Por isso, ó Que você já tá elogiando Joaninha Que cinturinha é essa? Joaninha Que lindinha, comadre Porque eu já estou me cuidando Tô toda assim, ó Achando que eu já estou podendo Pois é, mulher Então esse é meu problema Eu sei que não é legal A gente ficar compartilhando isso Mas como eu tenho uma vida Parcialmente pública Eu achei interessante Compartilhar esse momento com você Certo? Agora Claro que Quando o médico me ligou No dia Eu estava sozinha Eu chorei bastante Eu fiquei-se muito triste Porque eles Aí eu liguei pro meu marido chorando Eu falei Joana Vamos agradecer Eles encontraram Alguma coisa aí O pior é quando Tava encontrando Agora que encontrou A gente já sabe o que é Vamos tratar E dos tratamentos Que eu estou fazendo Que eu não quero mais me aborrecer não Ai não, comadre Quero ser feliz Porque essa vida É uma passageira assim Menino Um dia desse Eu tinha 20 aninhos Assim toda bonitinha Toda cocotinha E agora eu estou cocotona E para de confundir A palavra cocota Procura no dicionário O que significa Certo? Agora menina Vamos pra lá Já expliquei tudo O coração Estou bem Estou feliz Estou entendendo direitinho A dor é que ela está sendo trabalhada Ela está bem devagar Bem pouquinho assim Mas o negócio Agora eu estou trabalhando Com a minha cabecinha Para eu ficar aqui bem E aqui bem E toda feliz lá Certo? Então eu expliquei tudo direitinho E me desculpa Se às vezes eu apareço aqui Para pedir seu colo Tá? Eu sei que não é legal Mas é que A gente que tem vídeo todos os dias Com a minha gente Acaba se emocionando Rindo Se divertindo Fazendo tudo junto Aqui Com a tudo junto A gente vai fazer Por exemplo Que foram as comprinhas Que eu fiz em novembro do ano passado Quando eu estava em Orlando Eu sei que você vai falar Que eu nunca fiz comprinha errada Que sua vida sempre é mais certa Que a minha Mas eu fiz comprinhas erradas Menina Eu estava passeando no shopping Lá em Orlando E eu vi uma loja da Victoria Secrets E você acredita que eu não tenho Nenhum camis... Uma roupa íntima Um camisola, por exemplo Da Victoria Secrets Daí eu decidi assim Ai, vou comprar alguma coisa para mim Pois é Ai eu entrei lá E comecei a olhar E vi uns camisolas Que me encantaram, comadre Tanto quanto comprei vários Porque eu sou daquelas Quando eu gosto de uma coisa Eu compro mesmo, comadre Ai, Joaninha Compro Eu compro Se eu gosto, eu compro E foi o que aconteceu Com esses camisolas aqui Quando eu provei No provador A moça falou assim Ai, maravilhoso Lindo, lindo Eu, mas eu não me senti Tão confortável Assim que foi com essas Tiras aqui da alça Percebe que aqui atrás Eu tenho um Tipo um ganchinho Assim de tecido Tem uns que tem Um ganchinho metálico Esse aqui é de tecido Por exemplo E esses ganchinho aqui A gente ajusta No corpo Menina Se você tem Esses camisolas Me fala como que você faz Para ajustar Porque até hoje Eu não consegui ajustar É uma loucura Para eu dormir Com isso aqui Incomoda bastante Essas tiras aqui Que tem que ficar dando nó Assim É uma coisa terrível O pior de tudo Que eu comprei Várias, tá Os que eu comprei Porque eu estou falando assim Porque eu ganhei muito de presente Os que eu comprei Estavam em torno De 70 até 80 e poucas dólares Muda de preço Deve ser por causa Da cor de tecido Ou por causa Das fivelinhas Que alguns Tem umas fivelinhas aqui Eu comprei várias cores Tem esse rosa forte aqui Comprei também Olha Esse preto aqui Lindo Maravilhoso Com o mesmo problema aqui Já entrei no site Tentei ver Como faz para ajustar Mas com uma Não dá certo Eu durmo Esse aqui Quando vai amarrar Essas alças Assim Em banana toda Inclusive Na época Meu marido gostou Tanto desse aqui E lá no vestuário Ele falou assim Ai não gostei desse Não Não leva esse Não Ai eu não levei Quando cheguei em casa Ele comprou Me deu de presente Queria que eu saísse Com isso aqui Todo desse jeito E eu saí Coloquei um blazer por cima E saí com esse Toda florida assim Que não é transparente Não é nada E fui na rua De camisola Pois é Coisa do meu marido Que achou que era roupa de vestir Eu também entrei no barulho dele Tá E não é transparente não Antes que você fale alguma coisa Tem um corte interessante Mas no meu corpo Deve ser porque eu sou mais Porque você gosta de falar isso Né comadre Cheinha Que eu sou E aí deve ser por isso Então que não orna No meu corpo não Daí eu falei assim Ah vou compartilhar com a comadre Porque ela vai falar O que eu devo fazer com essa alça Será comadre Que se Porque eu sou costureira De minha tigela Né Olhar as costureiras Aí tentar cortar Essa alcinha aqui Costurar Fazer uma alcinha Diferente Igual uns bem baratinhos Que eu tenho Os camisolas baratinhos Sabe que dá certo Hum O que você acha Me conta aí Que eu quero saber Porque assim que eu ler Esse comentário Você me dá essa dica Que eu já vou correr Pra fazer Certo Então comadre O vídeo de hoje Só foi pra mostrar Duas coisas assim ó Comprinhas que a gente faz Que erra mesmo na vida Tá Porque eu sou dessas Que assumo E falar pra você assim Obrigada pelas suas orações E mesmo os amigos Falando que não é legal Vim aqui compartilhar Minha história com você Desses probleminhas Que eu tive Eu quero falar pra você Que eu não me arrependo não Porque eu sei Que você aí ó Tem muito amor por mim Ora e deseja Tudo de bom pra mim Do mesmo jeito Que eu desejo pra você E ó Não esqueça aí De voltar aqui amanhã Que a sua jorninha Volta aqui ó Linda e maravilhosa Somente pra você Então a gente tem Encontro marcado amanhã No mesmo horário Eu vou cantar esta canção Eu vou cantar esta canção Para a minha gente Eu vou cantar esta canção Eu vou cantar esta canção Eu vou cantar esta canção